Boa noite, essa música que a gente vai cantar tem uma história pra mim que há uns anos um amigo de artista me pediu, gostava mesmo de me acompanhar e me pediu pra aprender essa música Na época eu perdi a letra, eu perdi a melodia, eu perdi tudo só que infelizmente pouco tempo depois ele faleceu repentinamente e aí esse ano a gente estava vendo repertório, postaram essa música no Facebook eu me lembrei, perguntei se alguém se aventurava a fazer comigo então essa homenagem eu estou fazendo hoje, não sei onde é que ele esteja é pro Eugênio que me pediu pra cantar essa música com ele e não deu quieto Obrigada Ele vai ouvir Com certeza Qual é a música? Quem é? That's the way That's my cue That's my cue That's my cue And as far as I'm pursued I'm glad I had the chance to see That I do believe I love you And if I should never go away Well then Close your eyes and try To feel the way we do today And then if you can remember Keep smiling Keep shining No, you can always smile Keep smiling For certain That's what dreams I'm for One good time And that time I'll be on your side Forevermore That's what dreams I'm for That you are Were you on your side espí Amém. 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 Amém.